Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele chega lá Eu consigo Socorro! Onde estou? Olá? Em janeiro Esse carinha te protegeu Qual é o nome dele? Eu não sei Se eu batizar ele é meu Fera! Fedido! Maluco! Spot! Vem cá, Spot! Um bom amigo pode mudar tudo Um bom amigo é aquele que te coloca pra cima É aquele que te faz ir mais longe E que sempre te escuta Precisamos ir pra casa Um grande amigo Cansei de ter medo É um em 65 milhões Vamos ver do que você é capaz Onde está? Não! O Bom Dinossauro, um grande amigo pode mudar tudo. Em janeiro nos cinemas.